Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da rúbrica Conversas Anabólicas. E hoje tenho comigo uma colega de equipa, o Nuno, que é praticante de powerlifting e vou fazer a entrevista a ele. Boas, Nuno. Boas. A primeira pergunta é essa para mesmo. Quem é o Nuno? É que é mais difícil, não é? Portanto, quem é o Nuno? O Nuno é um rapaz normal como uma pessoa, como um outro qualquer. Eu tenho 25 anos. Sou praticante de esporto há cerca de 6 anos. No powerlifting estou mais ou menos a 100% desde há 6 meses atrás. Pronto, estou um bocado a iniciar outros projetos. Também sou youtuber, tenho um canal no youtube sobre esses mesmos treinos de powerlifting. Pronto, e é um pouco isso que eu posso dizer quem é o Nuno. E como é que descobriste o powerlifting? Então, o powerlifting sempre foi algo que eu fazia, mas não sabia. Eu sempre nos meus treinos mais amadores, chamamos-lhe assim, eu sempre fiz treinos de força repartido com treinos de musculação. Eu seguia sempre uma, como é que quer dizer, uma frase, digamos assim, de que é preciso parecer forte e ser forte. Portanto, sempre achei que a força tinha que estar aliada um pouco à massa muscular e à grandeza que o corpo pudesse ter. O powerlifting depois descobri, porque eu fazia mais ou menos 6 meses de powerlifting e 6 meses de musculação. Pronto, e decidi depois apostar um pouco mais no powerlifting. Um pouco pelo gosto, um pouco pelo gosto, pela força, também um pouco pela estrutura que é preciso criar e pelo método de trabalho que é preciso para ser um powerlifter, digamos assim. Pronto, e depois o conhecimento foi através de pessoas que tendavam comigo. No próprio final do ano existe uma panóplia de powerlifters, e foi um pouco também influenciado por isso. Pronto, e iniciei agora mais afincadamente o powerlifting. E que diferenças existem entre o bodybuilding e o powerlifting? Então, diferenças, diferenças, eu acho que se formos a ver pela base não existe nenhuma. A disciplina, o trabalho, a consistência, o poder mental, o foco é a base de todo o desporto. Eu acho que se formos a ver, até eu jogar xadrez exige isso. Depois, a nível de metodologia de treino e depois a nível de conceito, o powerlifting trabalha a força, trabalhamos num regime muito mais curto de repetições e mais cargas, e visamos mover cargas. E no bodybuilding, como tu sabes, visa-se a aparência muscular, a construção muscular, por isso é que também se dá evidência a repetições mais altas, menos carga, existe mais o foco na contração muscular. E, pronto, e é um pouco isso, é, lá está, a base é a mesma, é estarmos focados, disciplinados naquilo que estamos a fazer. E depois um pouco, a metodologia de treino é sempre a base dos pesos, mas é trabalhar com os pesos de diferentes formas. Mas o resto, acho que, lá está, a mensagem que quero passar aqui nesta pergunta é, o foco acaba por ser sempre o mesmo. Há aqui uma grande distinção, há aqui uma grande barreira. Acho que o ideal é ser disciplinado e consistente. E muita gente confunde o powerlifting com o strongman. Como são as principais diferenças e semelhanças que existem entre os dois esportes? Eu acho que é, vamos dizer assim, a única semelhança é a base da força, não é? Mas depois podemos ver que o powerlifting não tem a ver com o strongman. O strongman são, chamo-me que seja um bocado a elite de alguns atletas, visto de ser atletas que têm que ser muito pesados, normalmente muito altos. E o strongman acaba por ser um desportamento de força, mas que acaba por ser um pouco mais, eu digamos que... não queria dizer primitivo, mas é um pouco mais... não digo tão simples, mas digo que é um pouco mais do dia-a-dia, não é? São os próprios, os pesos que se usam lá, são objetos um pouco do dia-a-dia, são objetos um pouco de trabalho. Tipo, powerlifting são três movimentos, consiste no supino, no agachamento e no peso morto. São isso que depois criam uma ponta desses pesos todos. E o strongman é mais... eu acho que é um bocado a força bruta, chamo-me-lhe assim, mas, no entanto, está sempre ligado um pouco com a força. E quantas competições já fizeste desde que entraste a 100% na modalidade? Ok, portanto, eu comecei powerlifting há cerca de seis meses. Portanto, podem ver no meu canal que eu comecei lá a iniciar os treinos powerlifting há seis meses. Passado três meses, iniciei uma competição. Fui a um meet de peso morto e supino. Portanto, era um meet onde era tudo contra todos, não havia categorias de peso, não havia nenhuma diferença. Portanto, eu era o atleta mais leve, portanto, eu tenho 1,64m e peso 69kg. Era um atleta mais leve nesse meet e consegui ficar no meio da tabela. Fiquei em sexto em 14 atletas no supino e depois no peso morto, acho que fiquei em oitavo em 14 atletas. Portanto, foi algo um pouco ainda... não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu tenho como objetivo. Claro que é sempre ganhar. Mas, para mim, foi um bom conhecimento estar numa prova, saber o que é, saber que sendo mais leve posso ter outras vantagens. E agora, a partir daqui, este ano será para ir ao Nacional e depois tentar ir ao Ibérico de Powerlift. E é difícil conciliares a tua vida pessoal e profissional e já agora também o canal do Youtube com as tuas preparações? É sempre complicado uma pessoa ser atleta e depois ter outra vida para além disso, não é? Portanto, eu sou youtuber, sou designer e sou atleta de Powerlifting. Claro que nós todos aqui, e quem nos está a ver também, gostava de ter a sua vida, ser só... treinar, não é? Treinar primeiro para mim, digamos assim. Portanto, mas, visto as... a atualidade e até o próprio país em que estamos, não temos grande apoio para o desporto. E este desporto ainda pior. Mas, sim, é difícil. É sempre difícil nós tentarmos... tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda há pouco falava isso contigo, que é, às vezes, quando temos o nosso foco em várias coisas, e depois perdemos um pouco de foco às coisas, não é? Agora, temos que tentar, ao máximo, criar condições para que essa vida atleta, não é? Seja o máximo... tenha o máximo de rendimento e o máximo de capacidade. E como é que se abriu todas as tuas preparações? São muito diferentes do atleta de quality building, por exemplo, como o outro? É sim, lá está. Vou um bocadinho voltar à pergunta... uma pergunta anterior. A base continua a mesma, que é o foco mental, a disponibilidade emocional. Aqui no Powerleaf nós trabalhamos muito com o sistema nervoso central. Portanto, é muito fácil nós ficarmos cansados e sem paciência, às vezes, para treinar. Repetimos muitas vezes a mesma coisa e a preparação acaba por ser, na base, igual. Ou seja, é preciso ter muita cabeça, muita disponibilidade e muita capacidade emocional. A nível mais técnico e mais de treino, existe, pois, uma fase antes das provas, que são as frases de picking, em que fazemos, por vezes, singles. Ou seja, se nós fazermos uma... os treinos são feitos para uma série, para uma série não, para uma rep de várias séries. Portanto, é tentar ao máximo... como é que eu digo... estar numa prova. Portanto, trabalhamos um pouco mais a técnica. A técnica é também muito valorizada no Powerleaf. Portanto, não é só mover o peso. Nós temos umas certas regras. Portanto, temos que cumprir isso. Portanto, é essa preparação que é assim mais aprofundada. Mas, lá está, na base, o foco, do modo e do nível da nível Powerleaf só tem que ser o peso. E o que é que achas fundamental na tua preparação, a nível da alimentação, treino e suplementação? Portanto, como eu disse, o treino varia por ciclos. Portanto, nós temos a ver ciclos de volume, ciclos de intensidade e os ciclos de picking, que são os pré-prova. Portanto, isso, às vezes, tem que ser bastante calculado. Tem que ser... nós trabalhamos muito à base de porcentagens. Porque temos que esperar, às vezes, o nosso limite, trabalhar depois em função disso. A nível da alimentação, não posso dizer que haja um regime tão vincado como no bodybuilding, visto que nós não temos tanta aparência... não queremos tanta aparência e a estética. É, por exemplo, aquilo que eu me preocupo é mais nas calorias. Portanto, é atingir x calorias. Claro que faço... para atingir certas calorias, acabo por usar alimentos um bocado mais sujos, digamos assim. Mas no meu dia-a-dia acabo de ter as comidas contadas. Não me preocupo tanto com as macros, mas acabo de ter as calorias contadas. Assim como os táperes, etc, etc. A nível de suplementação, não acho que seja assim uma coisa que vá fazer a diferença. No entanto, nós aqui no PowerDif nós trabalhamos com muita carga. Portanto, como eu disse, o sistema nervoso é bastante atacado. E... aquilo que eu vos posso dizer é que, se calhar, algumas vitaminas, alguns minerais são essenciais. No entanto, portanto, eu faço uso de proteína, de aveia. Portanto, é só pela praticidade das coisas. Mas, no entanto, acho que não é... é só lá está. É um suplemento, é um complemento que existe à dieta. E quais são os teus objetivos a longo prazo como atleta? Portanto, como atleta, como eu disse anteriormente, a minha ideia é ir agora ao dia 3 de junho ao Nacional de Powerlifting. Claro que a minha meta é ganhar. Para mim não existe competição sem querer ganhar. Por muito que a participação seja algo que... Portanto, que vos possa dar a realização pessoal. Ganhar nunca é menor do que participar, não é? Ou seja, a minha ideia é ir ao Nacional. Portanto, quem sabe ser campeão nacional, não é? A minha categoria será até aos 75, em princípio, até aos 70. A partir disso, tentei ir ao Ibérico de Powerlifting. Portanto, isto são mais ou menos as minhas metas. Depois, também com o canal do Youtube, também pretendo mostrar essa realidade dos que estou aqui a falar. Portanto, a ideia também é fazer crescer o canal. Também como atleta barra Youtuber, não é? Fazer crescer o canal, tentar ter uma boa... Uma boa massa e uma boa comunidade, para que se possa debater um pouco mais de Powerlifting. Dar a conhecer mais o Powerlifting. Aqui eu estou começando a fazer um pouco isso. E esses são esses objetivos. E agora, para terminar, quais são os conselhos que tu deixas para quem está a começar agora a modalidade de Powerlifting? Primeiro de tudo, a ir ao meu canal, não é? Eu tenho lá toda a informação para quem quer iniciar o Powerlifting. Portanto, eu faço, dando aqui uma introdução, eu faço aqui vídeos no meu canal sobre semanais de treino, que são narrados, eu explico aquilo que tenho tido dificuldades, aquilo que eu consigo alcançar, etc, etc. No entanto, indo para uma parte mais conceptual da coisa, para quem quer iniciar, só tem que perceber o que é que é o Powerlifting. Perceber o que é que quer do Powerlifting. E a partir daí é um pouco estudar o que é o Powerlifting. Ou seja, perceber que existe caturias de peso, existem três movimentos, existem três tentativas de movimentos para quem quer competir. E basicamente, quem iniciar, acho que vai gostar. Eu gostei muito do Powerlifting porque existe sempre um desafio. Eu sempre achei um pouco, quando usava um pouco o bodybuilding, a musculação, eu cansava-me facilmente porque é difícil nós termos, visualmente, a aparência logo muito diferente. Aqui no Powerlifting, às vezes, um quilo e meio faz a diferença no peso e para a nossa cabeça é um objetivo. Existe sempre essa exigência e essa capacidade de querer mais e de aumentar mais, etc. Portanto, quem queira começar, que tenha que estar focado, que goste de levantar pesos, sem dúvidas mais técnicas, lá está aí o meu canal, tem lá tudo para quem quer começar. Eu comecei há seis meses, outros podem começar daqui a bocado. Prontos, e foi mais uma conversa anabólica com o meu colega Nuno. Espero que tenham gostado, ponham o like e subscrevam o canal. E vou deixar também na descrição o canal do Nuno e... Portanto, o meu canal é Canossa Power of Strengths. Outras pessoas chamam-me Nuno Canossa. Podem lá ver vídeos semanais de treino. Eu também tenho lá vídeos de motivação. Tenho lá alguns desafios de comida também. Tenho alguns vlogs diários daquilo que a vez me aconteceu. É isso. Obrigado. Editores. Vá-te à força. Chega-se à merda, oh João! É assim que se faz entrevista, sem parar. Ah, mas esta merda que está um calor...